E aí É muito bom Não precisa nem ter inimigo pra lá de sal Ó, brilhando, hein? O Lucas cortou o Maurinho, depois cortou o... Cortou o Cebola Quem? Lucas cortou muito aqui já Pra falar que ele tá cortando porque tá pingando Tá, é, falei? Estou vendo mais um aqui Chegante em cima, Cebola Tá prendendo Eu quero bem que ele ia Olha o outro embaixo do seu É, você não consegue desbicar ele Exatamente, irmão Olha o outro pegando aí, ó Tá ligado Sai fechando, se for Vai que dá pra abrir agora, hein? Dá pra abrir agora, hein? Dá outro embaixo Tô vendo, o Maurinho ajuda Não une, pode dividir Vai sair, vai sair Acabou o Cerol, mas Será que foi linha no roxo? Ó, o laminado puxando aqui Resistiu Olha o pequenininho Vai virar aqui, ó Todo mundo aqui, ó Vai virar no branco aqui, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Passou 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 o adversário Aparou o pipa do amigo Rasgou a folha Vai virar Vingança Vingança Mata a alma aí, velho Que foi? Olha, ficou da hora esse Ah, ele tá brilhando agora Ah, ele tá brilhando agora Olha lá Você já é protegido Cadê? Bora, bora Tá pegando o Vasco É, rapaziada O Johnny vai descendo o cara ali Opa, pode, fica à vontade É, rapaziada, uma moça passando aí 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 É, rapaziada Vingança Vingança de ninguém não, mano Olha o de cima desse amigo seu É, de que aquele pipa ali? É, daí da frente, corta aí É, Henrique Outro lado Ah, vai me cortar lá, mano Olha o Diogo em você Cortou Você cortou ele Esse rapaziada já pega, não vai nem te ver Ó, tá me puxando na mão Tá desorteado porque tá rodando, certo? Eu não tenho pipa não Nossa Oi Henrique, mano Você deu o estirante, mano, pelo cara gigante Ô, Mel, a cara não é sua, se pá, hein Tá, tá mesmo, tá mesmo, caiu sim Pera aí E 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 aí Aê Já tá pondo um pequenininho já E aí E aí E aí E aí E aí Só pra nós empinar, né? Só pra empinar, mano! Esse daqui tá dizendo que eu vou sem gravar Opa! É, rapaziada, vocês acham que vai subir esse bumbum aqui? Quantos metros? Esse é de 90 90 E não fez só um não, fez o Agus Aí você não vai nem conseguir chepar Passar a serada de hoje? Essa folha aí tão clarente, parece que ficou guardada Parece que explotou, é Salve, rapaziada! Precisando de uma linha pro seu combate? Cê é louco! Linha as NASA na descrição do vídeo, hein? Tem o link da Shopee e do Instagram deles Entra lá, rapaziada, que é muito poder! Cê é louco! Só esperando o vento bater, rapaziada Quando bater, vai subir vários E hoje a regra aqui é o seguinte Só choca quem voa Pode ser bambu, fibra, pode ser qualquer coisa Sendo acima de 60, tá valendo Viola aqui ainda E aí, velhão, beleza? Olha aí, ó Ó, a Guassana tá colocando Ele e o energético dele, logo cedo Nossa, ai meus olhos Cara, esse é uma explosão, hein? Esse é uma explosão Nossa, esse pipa tá um estouro Nossa, esse pipa tá um estouro Esse pipa tá um estouro Acho que eu tô sentindo que é meia hora Olha, rapaziada, Sérgio vai abrir o amigo secreto agora Que isso? Miranha Pode tirar? Um, dois, três e foi Aí ele vai abrir agora o amigo secreto Vamos ver o que que ele ganhou Eu acho que é uma tábua de passar roupa É uma tábua de passar roupa É uma tábua de passar roupa Eu acho que é um Playstation 5 O que você acha dele? Vou falar que eu acho que não foi Book fora de forma? Olha ali, olha ali Ei, o cordão Opa, já vi aqui a pontinha Já vi uma pontinha Pelo amor de Deus Aí, olha o amigo secreto Olha o amigo secreto Aqui, olha Está quieto Ó o amigo secreto É o presente do papai noel, bem feito pelo amor de deus Ele ganhou um brilhantão, vamos ver o que ele ganhou Vamos ver o que mais Esse bagulho é quem? É um quilo de largada É um quilo de largada Vamos ver o que mais? É um iphone Aé o iphone Playstation 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 Você é louco Agora chega O que que chegar? Chega Parabéns É um microfone Aí sim Boa Chega de vento agora nos vídeos Você é conversado na riga чувun Parabéns pra você Tata Tata Parabéns a você Parabéns a você Parabéns a você Parabéns a você Cadê a máscara do Hulk? Mentira, é o meu Deus do céu, meu Deus do céu! Estava aqui tirando a Globo, discurso! Não abre a torneira, vai cair água na live e nós vamos deitar! Não entendi nada! Não pode abrir a torneira, não pode! Eu não entendi nada! Eu não entendi que foi nada! Abri a torneira ali, rapaziada! Aí a água corre por aqui e molha todos os pipos ali! Não tem vento, então a resenha é delay! 3 minutos de resenha! Aí sim! Boa! Estamos aqui direto da rua! Nafa, chega aí uma palavra bem-estar! Eu acho que agora ele vai gravar meus velhos! Finalmente! Eu acho que agora vai, agora vai! Eu acho que agora tem que gravar meus velhos! Só dá pra escutar o vento nos vídeos! Fala aqui qual o seu nome aqui! Felipe! Fala aí rapaziada, o Felipe! Colou na laje! Aí sim mano! Top! Galora mano! Rapaziada, não tem vento! Vai baixar aqui ó! Diamante e pipas! Vai jogar todo mundo aqui ó! Aí ó! Come on! Calma aí! Calma aí! Esse aqui é o primeiro? Não tem para o iPhone? Não, esse não é não! Ih, eu acho que tem um iPhone! Não tem iPhone não! Não tem iPhone? Não tem iPhone no QG! Não tem! Vamos no normal então! Antiguinha da hora! Vamos no antigo iPhone! Antiguinha da hora! Antiguinha da hora! Antiguinha da hora! Vai ser o antigo! Será que dá pra tirar a foto? É esse! Calma aí! 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 Aí, se apresenta pro pessoal aí Rapaziada, o bigode lá de Minas Conhecei a dama aí do Bilhote aí, do Nariga, a laje do cara aí Ó, fenomenal, hein Viemos aí três horas de viagem aí pra conhecer os caras aí Aí sim Três horas de viagem, rapaziada Pra vir aqui conhecer a laje que sempre perde É isso aí Então vamos, vamos que vamos É só subir Uh É, rapaziada Olha o que vai colocando Aê Tá subindo no HB20 Tá subindo no HB20 Caralho, quem colocou o João Tortinho no céu? É um metro daí? É um metro e meio Por que chora, às vezes? Ah, tá um metro aí, ó Calma, vai cortar não, nós tá guiando aqui Nós tá guiando Deixa eu segurar a ponta da Abel Ah, nossa, mano Bonita, agora ficou bonita Deixa eu segurar aqui, ó Olha a tampa dele aí, ó Vamos, vamos, vamos Aê, 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 aê Aê, aê, aê Faz duas voltas Vem pela primeira, faz duas voltas Vem pela primeira Tem cerona rabiola, vou dar arrancão Vai sair aí, gente Duvido Aê, 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 aê Aê, 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 aê Olha a felicidade, mano. Pode soltar o nariz. Que mentira, velho. Você viu isso, mano? Cara, a gente vai amar. Agora tira a sua rabiola, então, vai. Será que eu consigo? Acho que não dá nada. Só falta desenrolar o dele. Se você estivesse no Rio, você desenrolava. Vou agora, tchau, obrigado. Os carioca original. Não, obrigado. Foi um grande inimigo. Vamos na rua. Vamos na rua? Tem que ter relo, mano. Você viu, Ney? Mostra esse pipa aqui. Mostra esse pipa aqui. Olha esse pipa aqui. E sabe quem fez? É o cara que tá pirando o pipinho azul do X. Olha lá, olha lá. É ele, é ele. É ele. Eita porra, gente. Encheu rapidão. Já fecha, vai. Vai, continua, continua. Não, enche mais. Vai enchendo e já fecha na hora. Vai enchendo e já fecha na hora. Não, vai fazendo, não para não. Continua, não para não. Continua, não para não. Vai levar esse aqui. Eu vou por esse aqui. Eu vou por esse aqui. Vai os dois. Você vai por esse? Não vai subir não, cara. Sobe. Vai bater igual o outro. Vai bater igual o outro. Pode pegar o outro. Tá pra vocês de presente. Sai daí, Gordão. Ai... Aê, mas dessa vez eu vou filmar, hein. Os caras tomando rela. Amarrado direitos. Tá amarrado. Tá amarrado. Será que vai? Vai minha cabeça aqui. Não, tem que amarrar aqui. Tá, pô. Pera aí que vai dois pipa. Vai dois pipa. Pera aí, vamos amarrar assim no estirante, pra ele ir puxando assim. Demorou. Pega a fio 4 ainda ali. Tem que amarrar o barulho. Eu sou do mal. Ô Gordão, dá um pedaço de durex aí, Gordão Pega aqui, pega aqui Nossa, vamos mandar esses dois? Alguém que tá escrito nesse pipa aí? EMIADO Fala qual número de telefone? Gordão paga o eva aí Pelo quinto ano você tá de nylon Não vai, não vai Tinha que dar aquele bulk Tinha que dar aquela pressão pra cima, mano Volta, volta, volta Tem que dar um empurrão Vai, vai Aêêêêêê Será que colocou a rabiola? Vai segurar a rabiola? Olha a antena, olha a antena Puxa, puxa, puxa Calma, calma Calma, calma Vão lá pra vinte real Depois do dinheiro Tenteando, tenteando Pinteando, pinteando Pinteando, pinteando Manda com a linha mais curta Mãe, dá aquela pressão zona pra cima Manda ele já Pega a linha aqui Se for nós guia pela rabiola Vai chuar, mas tem que ser outra Fortão Não põe muita rabiola não Vou ai Pode ir Vai tirando a rabiola Vai Um Dois Três Aêêêê ute Aêêê Tchau Calma que ele está trocando o ar A segunda ele entrou, a segunda ele entrou Cássio do Relo, Cássio do Relo, cadê o Nylon? Cadê o Nylon? Cadê o Nylon? Cadê o Nylon? Libera o balão, libera o balão Calma, ele vai para o outro lado Vai tombar, vai tombar Libera o balão Olha lá, ele vai para o outro lado Vamos Cássio Vai Fábio Não chega não O Relo é muito leve né? Não, o Relo chega Deixa eu sair de trás Vai, vai, vai Olha aí É a linha 4, é a linha 4 É a linha 4 Mas também quando escapar vai subir igual uma bala mano Ai caramba Estourou o palão de janela mano Estourou, olha lá 2 de novembro, 2 de novembro Vai rasgar, vai rasgar ele Estou morrendo, estou morrendo no balão O balão sempre corta Mas não cortou não, quebrou no telhado Já era, faz outro Estou morrendo no balão